Três barcos partiram nesta segunda-feira com destino à Turquia com quase 200 migrantes que estavam nas ilhas gregas de Lesbos e Kiyos. A deportação é parte do polêmico acordo assinado entre a União Europeia e Ankara em 18 de março. A maioria dos refugiados é do Paquistão. As embarcações tinham como destino o porto de Dikili e Sesmi. Vários manifestantes expressaram apoio aos expulsos nas duas ilhas, mas não houve confrontos. A Alemanha também recebeu refugiados nesta segunda-feira. 16 sírios desembarcaram em Hanover, norte do país, antes da chegada de um segundo grupo. O acordo prevê que para cada sírio devolvido, outro será admitido no território comunitário, com um máximo de 72 mil pessoas.